Música E aí abençoado do canal Tô No Sítio, meu nome é André, prazer em ter vocês aqui conosco Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse kit, né, que eu já mostrei a vocês fazendo o unboxing dele É o nosso kitzinho solar, sistema solar, né E ele vem com algumas lâmpadas, são três lâmpadas e tal Já mostrei o unboxing como é que ele é, se você não viu, assiste o unboxing que eu fiz dele Mas hoje eu vim falar sobre as especificações Olha como é difícil, deixa eu tomar café, acho que é isso Vamos lá O quanto dura a bateria dele, né Então vamos lá, primeiramente Isso aqui é uma coisa pra que se faltar energia, você utilizar Ou se você vai pra um camping, né, você vai acampar, uma coisa ou outra, você utilizar No meu caso aqui, eu vou lhe dar essa dica É como eu uso aqui, a gente mora num sítio e quando falta energia, dificilmente, às vezes demora muito a chegar, né Então, a gente tem que ter um bicho nisso aqui Melhor do que vela, certo, você vai ficar agachando com vela por muito tempo E vela é perigoso, isso aqui, tranquilamente, certo, muito tranquilo mesmo E a iluminação, fantástica Então vamos lá, é uma falta de energia Você vai usar, vou dizer quanto utiliza todas as coisas aqui, né Se você quiser ligar tudo junto, as três lâmpadas E essa lanterninha aqui, certo, o refletor maior Você vai ter uma duração de, ainda vai usar o radinho ligado Você vai ter uma duração mais ou menos de seis horas Não vai passar disso não Então vamos supor que faltou energia Certo, durante o dia todinho Aí chegou a noitezinha, começou a escurecer Cinco e meia, seis horas Seis horas da tarde, escureceu Então você vai, você não sabe que hora vai chegar a sua energia Você vai deixar tudo ligado Pra você só ter seis horas de duração Você não vai, você não sabe que hora vai chegar a energia Então você não vai precisar deixar as três lâmpadas ligadas O refletor ligado Se possível ainda usa a lanterninha Então, não há necessidade disso Isso é pra uma emergência Faltou energia, deixa só o refletorzinho ligado Porque ele vai durar até amanhã de manhã Vou dar um exemplo aqui Fiz umas notações aqui porque eu já fiz os testes, pessoal Só o refletor ligado, ele dura treze horas Só ele ligado Você ligando ele seis horas da manhã, da noite Ou da tarde, né Muita gente usa isso Você ligando ele seis horas Você só vai, ele só vai descarregar sete horas do dia seguinte Ok? Só isso aqui Então, só isso aqui ele já ilumina muito Então, mas você quer usar o refletor Ou então, você quer usar, é Você quer usar o refletor e uma lâmpada A duração dele de um refletor e uma lâmpada Dá nove horas de duração O refletor Cadê aqui? E duas lâmpadas Refletor, cadê aqui? Duração, refletor, duas lâmpadas Anotei isso aqui Nove horas O refletor e duas lâmpadas Dá oito horas, mais ou menos Só as três lâmpadas ligadas Só as três Ela dá uma duração de doze horas e meia Certo? É Uma lâmpada só Tem a duração de vinte e uma horas Mas pra que você vai deixar vinte e uma horas a lâmpada ligada? Não Você só precisa de doze horas de iluminação Pegando de seis horas da noite Até seis horas da manhã Ou até menos horas, né Vamos supor Onze horas de duração Seis horas da noite você liga Quando for cinco horas de amanhã Você já desliga Já vai estar tudo claro E já bota pra carregar de novo Então Começando de novo Só isso aqui Deixa eu desligar Senão vai ficar clareando aí Talvez não dê nem pra ver nada Já tá escurecendo Só o refletor Ele dura treze horas Três lâmpadas Só as três lâmpadas Dura doze horas e meia Uma lâmpada só Ela dura vinte e uma horas O refletor e uma lâmpada Dura nove horas O refletor e duas lâmpadas Dura oito horas O rádio O rádio O rádio Tem uma duração aqui de Um dia e quatro horas Então assim Foi muito tempo E assim No máximo Tocando A gente já não aguentava mais Esse bicho aqui tocando O tempo todo Um dia e quatro horas No máximo Se você reduzir o volume Vai passar mais tempo Só que não há necessidade De você deixar um negócio Durando um dia Porque você só precisa usar Durante doze horas No outro dia Você já bota pra carregar De novo Só duas lâmpadas Ela tem a duração De quinze horas Ok Então assim O que é que eu faço Aqui no sítio Falta energia Ou eu uso só o refletor Porque eu não sei Que hora vai chegar E o refletor Vai ficar até de manhã Ou então Eu uso só as lâmpadas Geralmente eu prefiro Usar só o refletor Porque o refletor Me dá uma claridade melhor Só que Ultimamente agora Eu estou usando o refletor Quando eu quero fazer Alguma coisa na sala Eu ligo ele Isso falta energia E deixo as três lâmpadas Espalhadas Então eu deixo uma na cozinha Uma na sala E uma no banheiro E deixo só acesa mesmo Quando a gente for dormir Eu ligo tudo Deixo só uma acesa Então dura a noite Todo dia tranquila Ainda tem como você Botar um ventiladorzinho Eu ainda não tenho Esse ventilador Mas depois vou ver Se consigo um ventilador Pra gente colocar aqui nele E ver quanto ele dura Carregamento Carregamento de celular Ele carrega celular Só que assim Eu não posso cravar O quanto tempo De duração Quanto tempo demora Pra carregar o celular Porque Isso vai depender Do seu carregador E vai depender Do seu celular Eu fui botar logo aqui Ninho o celular Inclusive esse que está gravando Eu fui botar nele E ele está com os probleminhas De carregar Então assim Ele durou muito tempo Pra carregar Descarregou Desculpa Descarregou E Descarregou A bateria E não carregou O celular Mas é porque O meu celular Está com defeito Já eu coloquei Nesse outro celular Aqui E em 3 horas Ele carregou Mas eu já ouvi Gente falar Que as vezes Dura até 12 horas Pra carregar um celular No meu caso aqui Com 3 horas 2 horas e meia Carregou o celular Todinho E isso deixando Ele descarregar E carregar ele de novo Então a duração Foi essa É fantástico Aproveito Deixei até aqui É Deixa eu tirar aqui Não digitar aqui Vim tá ficando longo Tá ficando Mas olha Ele já tá ligado Já no bluetooth Foi o que eu não mostrei No unboxing Deixa aqui rolando Alguma coisa Cadê aqui Meu vídeo do youtube Rolando aqui Certo Tem um som bom Uma altura legal Né Fantástico Eu não tenho o que falar Não tenho o que reclamar dele É maravilhoso Certo E aí pessoal do canal Tom City Meu nome é André Prazer em ter vocês Aqui conosco Hoje vamos fazer O nosso açafrão Né Bom Esse aqui foi o vídeo De açafrão Né Se você não viu Veja lá Então assim Já tá aqui no bluetooth Mas ele pega a rádio também Tem a sua A sua anteninha E também pega Cartão de memória Ou então se você quiser Usar o celular Sem ser bluetooth Você bota o cabinho USB Então o vídeo foi esse aí pessoal Foi só pra falar O quanto dura A bateria Muita gente Às vezes quer comprar Mas acha que não vai durar No instante descarrega Não descarrega não Usando só uma lâmpada Outra dica Muito boa Assim Se tá chovendo Você viu que tá chovendo Faltou energia A noite Você vai ligar só É tempo de chuva Você vai ligar só uma lâmpada Isso é uma dica que eu tô dando Você liga só uma lâmpada Essa lâmpada Ela vai durar A noite todinha Se por acaso Essa chuva persista E passe o outro dia Também chovendo Tudo nublado E não tiver como você carregar Você consegue ligar ela Por mais um dia Então assim Essa lâmpada Vai lhe render dois dias De utilização Sem você precisar carregar Sendo que você vai ligar De seis horas de amanhã Ou seis horas de noite E desligando Assim que clarear Cinco horas Por aí Quatro e meia Cinco horas de amanhã Você já desliga E quando for a noitezinha Do outro dia Você já liga de novo Então Essa é a dica que eu dou Em tempo de chuva Use só uma Então O vídeo é esse aí Espero que não Deu pra explicar bem Eu acho que eu me enrolei muito Pra explicar Mas Qualquer coisa Qualquer dúvida Volta aí no vídeo Ou então Vai nos comentários Corresponde a todo mundo Então Se você gostou do vídeo Por favor Se inscreve no canal Deixe o like Segue a gente no Instagram Dá aquela focinha lá Porque no Instagram A gente sempre está postando Alguma coisa diferente Que não está aqui Certo? Todo dia a gente está postando Alguma coisa Então É isso Fiquem todos com Deus E até a próxima Se Deus quiser E vou tomar meu cafezinho Fui!